Presente ali para o capitão no meio de campo, já deixando com o Denner, a grande figura, a grande sensação da Lusa, arrancada individual do Denner. Portuguesa vem para o contra-golpe, Denner. Raí cometeu uma falta, a falta já cobrada. É o Denner quem está com o... Gola com o Raí. Cristóvão. Combate a tudo do São Paulo, roubou a bola. É Raí quem desce. Lançamento de bola foi para o Palinha. Portuguesa de desportos. Denner. Aí chegou o capitão. Cristóvão carrega a bola para o português, já lançando o Denner. O jogo começa bastante movimentado. Sobra com o capitão. Miller foi e roubou. Raí. Linda finta do Raí. Escapou para o Miller. Daí o capitão do time do São Paulo, o Raí. Goleiro médio. Orienta a formação da barreira. Raí para a bola, direto para o gol. Relógios do Mon. O primeiro a cada segundo. Doninho Cerezo faz o cruzamento. Raí. Tocou para o Palinha. Sobrou o Miller. Raí para o gol. Olha o Denner. Muito habilidoso o Denner. O toque é com o Miller. Para o Raí. Marcos Adriano. Raí de novo. Olha o São Paulo. Chegando o Miller. O Marcos. Gol. Do São Paulo. Ele marca o novo gol dele. Artilheiro do Campeonato Paulista. Lá do Duplá. Líder vai para vir o marcador. Apenas mais um gol. Para comemorar o seu centésimo gol com a camisa do São Paulo. Olha o São Paulo. É para o Raí. O passe deu para ele. Na área. Levantamento para a boca do gol. São Paulo escapa outra vez. Raí. A falta aconteceu. O capitão chegou por trás e cometeu a falta. Parado o jogo. O próprio Raí faz a cobrança virando do outro lado. Balinha. Voltou para o pintado. O Denner entrou e disputou. Na disputa de bola. Levou vantagem. Parte para o contra-ataque. O rápido Denner. Zarpando a jogada. Aquele combate no meio de campo. Sempre cometendo muitas faltas. 20 segundos. Primeiro tempo. Com o gol de Minner. O São Paulo está vencendo a portuguesa pelo placar de 1 a 0. Denner sofreu uma infração. Ele mesmo prepara-se para a cobrança. O Baigano está por ali. Sai jogando o Denner. No meio das pernas. Olha só como é apelidoso o Denner. Lançando o Minner. Raí para o Balinha. Pode ser bom ataque do Tricolor. Lançou a bola. Um bola ao Minner. Tentou o toque de Raí. Digo. Na boca do gol. Raí perde uma grande oportunidade. Raí chegou e recuperou para o São Paulo. O Cerezo. Belo lançamento para o Miller. Escapa bem. Balinha pede bola do outro lado. Voltou um pouco. Raí. Prendeu demais. Sem muita opção. Agora o Flamengo que já faz o lançamento. Vítor fez o combate. Armou outra vez contra-ataque para o São Paulo. KT. Caiu o camisa 10 do São Paulo. Raí. Lançou para o Pintado. Não dominou com facilidade. Acabou se enroscando ali atrás o Pintado. Lá vem Denner. Raí. O jogador Valber. Na frente dele está o Denner. Quase roubou a bola. Ainda Valber. Já sai rolando a bola. O São Paulo sai jogando com o Raí. Faz a finta ali no meio de campo. A torcida gosta. Falinha, mas sobrou o rebote com o Denner. A intenção era a Dio do outro lado. Chegando o Silva. Deu para a Portuguesa. Lançou para o Denner. Um bola, um golaço. Gol. Denner. A menos de um minuto do segundo tempo. Ele marca o gol de empate no Canindé. Denner. Tudo igual. Um golaço, Denner. Por cobertura sobre Zete. A Dio. Olha a Portuguesa apertando. Bendinho. Denner. Entrou na área. Chegou o Marcos Adriano. Reclama ali o toque. Arma contra ataque a Dio. Denner. Ainda Denner. Ainda Denner. Valber. Marcos Adriano finalizou. Lançamento é para o Denner. Vitor foi na disputa de Bona. Levou vantagem ao ataque da Portuguesa de Desportos. KT. Raí. É o Denner quem carrega. O Adil está perto na esquerda. Ele prefere a jogada individual. Agora sim. Lançou no meio de campo. Escorregou sozinha. O São Paulo e a jogada todo o mérito para ela do KT. Todo o mérito para o KT. Raí. Balinha tentou voltar outra vez para o Raí. Rolou para o Denner. Aí é que está o perigo. Denner. Tocou no vazio. É para o Denner. Lá vem o cruzamento para a área. 21 minutos e 30 segundos. Etapa final de partida. Um para o São Paulo e um também para a Portuguesa. Raí. Palinha. Raí. Cerezo. Raí de novo. Tem campo aberto pela frente. Lançando o Miller. A marcação é do Vladimir. Tocou Cerezo. Raí. Ajeitou para o Palinha. Próximo da bola. É Raí quem vai para a bola. Aperta a esquerda. Chutou. Quicou. Mas catou o Enio. São Paulo que escapa. Chegando para a Palinha. Roubou para o Raí. Da linha. Chutou para o Nuno. Ela passa pertinho. Pertinho. Não passa o direito. Mas vai pela linha de fundo. E para a jogada. Estuda um pouco mais agora o ataque da Portuguesa. Lançando o Denner. Chegou até os pés de Ender. Pisou na bola. Tem dessas coisas. Vitor quem desce. Raí. O Padual já foi batido. Desce o Denner. Éder. Deixando para o Denner. Escapa outra vez o títico do São Paulo. Lançamento é para o Raí. O Ender vem também para o Tico. Denner. A distância é a marcação do Dinho. Vai correndo o Denner. Lançando bem o Tico. Escapou o Tico. Denner para o Tico. Na área. Tenta achar espaço para o cruzamento. Raí por ali. José Roberto White. Conta os passos para a formação da barreira. 43. Está aí pelo menos a marca regulamentar. Raí para a bola. Aperta a esquerda. Chutou. Mas ela saiu. Manchete. No Campeonato Paulista de Futebol. Não está lá. No Campeonato Paulista de Futebol. Não está lá.